E aí, bom ou não? BA na área, como é que vocês estão? Beleza? Trazendo pra vocês aqui o Metal Revolution, que acabou de sair no acesso antecipado aí galera. Vamos dar uma entrada aí pra conferir esse jogo como é que tá, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha aí pra ajudar, beleza? Vamos nessa aqui, vamos ver como é que tá esse jogo aqui, beleza galera? Esse jogo aqui que não tem sistema pay to win, ou seja, você tem que jogar pra... Só depende do seu jogo pra evoluir no jogo, beleza? Pra evoluir, tem partidas ranqueadas, tem sistema onde você consegue conversar com outros jogadores também. Tem sistema de personalização do lobby, tá ligado? Muito da hora mesmo, sem falar que a mecânica de jogo é fácil. Tô acompanhando o trailer de fundo aí. A mecânica do jogo é fácil pra caramba, muito da hora. E traz aquele velho estilo arcade, né galera? Pra quem curte, eu jogava nos cliperamas aí, os jogos de luta, 2D, os personagens em 3D com a jogabilidade em 2D, da hora demais, né? Olha ele tá falando um pouco sobre o jogo, bora. Beleza, vamos dar aquela conferida aqui. Esse que teve o acesso global há um tempo atrás, agora tá tendo a liberação total dele aí pra nós, né galera? Vamos ver aqui nesse acesso antecipado o que que eles deixaram pra gente poder ver aqui. Vamos nessa. Aquele velho tutorial básico, né? Tal, pula. Pra frente. Pra trás. Beleza, jump. Pra cima, pra frente pula. Beleza. Beleza. Bora, não tem como, deixa eu ver, ignorar. Vamos pular aqui. Vamos ignorar tudo que nós queremos é ir pro fight logo, beleza? Beleza. Vamos ver aqui. Beleza. Ok, obrigado. Partida ranqueada, modo individual, salão de jogo. Aqui já tem essas quatro opções. Tem a opção torneio também. Vamos ver o que que eles mandaram aqui pra gente. Ó, mandaram aqui as peças. Pelo jeito, também tem um sistema de RPG no jogo, beleza, galera? De evolução dos personagens e tal. Vamos ao torneio, né, galera? Vamos ao torneio aqui pra ver. Deixa eu ver. Tal. Já tem uma galerinha aqui. Não. Vamos. Vamos aqui. Aí trocou o ruído. Beleza. Vamos aqui no... Vamos aqui na partida... Modo individual. Vamos de modo individual. Verso, modo arcade. Vamos no modo arcade, né, não? Pra gente ver aqui como é que tá a jogabilidade. Vamos confirmar. Ok. Aqui a gente tem a seleção de personagens, né? Que tem como você desbloquear. Só jogando também. Aqui disponível a gente tem a Sharp. Esse aqui. Esse aqui que é o garoto propaganda que a gente tava também. Tava lá na primeira beta, né? Esse aqui tava na primeira beta. Vamos ver aqui. Vamos jogar. Vamos jogar com isso aqui pra nós ver, né, galera? Vamos entrar aqui pra gente ver. Chega de enrolação e bora pra luta. Vamos ver como é que tá isso aqui. Lembrando aí, galera, não esquece de deixar o like, compartilhar, beleza? Beleza? Vamos nessa. Ó. Aqui nós temos... Opa. Pera, pera. Tem um dashzinho aqui, da hora. Não vem não. Deixa eu ver se solta. Não, pera aí, cara. Pera aí, cara. Calma. Esse personagem aqui é mais ou menos, hein? Pera aí, cara. Não, não. Tomei um especial ali, cara. Pera. Morre. Morre, rapaz. Não vem não. Aqui não, rapaz. A jogabilidade tá até bem bacana, galera. O gráfico do jogo também tá bem da hora. Pera aí, cara. Nossa senhora. Cenário meio estilo faroeste, né? Ah, não vem não, rapaz. Ó, pera, cara. Pera aí, cara. Eu tenho que saber que foi um especial, cara. Toma. Ah, cara. O especial não fica brilhando quando tá cheio, não. Mas dá pra fazer. Toma. Bem, galera. Esse aí foi o acesso aí antecipado aí ao Metal Revolution. Vou deixar o link aí do jogo no primeiro comentário fixado, beleza? Muito obrigado. Valeu a todo mundo aí que tá sempre ajudando o canal. Dando like, assistindo, compartilhando, beleza? Muito obrigado mesmo. Valeu. Eu fui. Fica com Deus, galera. Valeu.